Olha gente, nós chegamos no final, chegamos no final das cataratas, só não vou naquela passarela, naquela eu não vou, porque é muito perigoso gente, quem tem naberentite não deve. Ai gente, olha que espetáculo, meus amados, a natureza é a coisa mais linda, mais bela. As cataratas do Iguaçu é as sete maravilhas, uma das sete maravilhas do mundo, portanto, em todo lugar que você olha, você vê. Ele está falando, pelo amor de Deus, que o telefone pode cair, de fato, o celular pode cair. Fiquem com Deus, fiquem com Deus, com o barulho das cataratas do Iguaçu e com a beleza. Não, vou até ali, ali.